Rodovia, safra, cachoeiro. Grande cratera que abriu aqui. Inclusive, gente, os condutores que... ...diminua a velocidade, você que está sentindo a Cachoeiro Chapimirim. Vou falar com o pessoal da Polícia Militar que já está por aqui, fazendo aqui a segurança do trânsito. O pessoal do Corpo de Bombeiros já está indo para Paineiras agora para fazer a remoção de algumas famílias. Eles vão falar aqui com o Hernani, que é da Polícia Militar, também está por aqui. Já foi constatado aí esse volume de água. Hernani, um minutinho aí para a gente. Estamos ao vivo no Face da Prefeitura de Chapimirim. ...ótica e a situação. A Polícia Militar já está por aqui. A gente gostaria de saber se é de combência do Estado essa rodovia aqui. Bom dia, Leonay. Bom dia, ouvintes. É sim, o DR já esteve aqui, está mandando a equipe para o local. A Prefeitura também está dando um apoio aí, está chegando os homens para poder estar sinalizando. E pela informação que o DR passou, vai ser daqui a pouquinho fechado a pista, dando retorno por dentro da usina Paineiras e saindo mais à frente. ...dando vazão lá do outro lado. Está, já está comendo bastante a terra por ali, pelo lado de baixo aqui. Não tem condições nenhuma daqui a pouquinho de estar passando carro pesado aí. Por enquanto, a gente vai estar só liberando agora a parte de carro mais leve. Caminhões, ônibus, vai ter de passar por Paineiras. Obrigado, Hernani. Obrigado, Polícia Militar. O serviço de utilidade pública, a gente estava passando e a gente está orientando os condutores, né, que estão trafegando aqui, sentido a Cachoeiro de Tapemirim, cautela... ...diminuir a velocidade, ok? Daqui a pouquinho a gente volta direto de Paineiras, trazendo informações das inundações, direto aqui ao vivo no Face da Prefeitura, as informações da assessoria e de comunicação.